E o carnaval acabou, mas tem os caras aí que seguem bebendo. E não, não se preocupe que esse vídeo não é pra falar sobre alcoolismo. E sim sobre 10 modelos que estão classificados como alcoólatras pelo Inmetro. Mas antes de conferir quem são esses caras aí, solta a vinheta. E a gente já começa a nossa lista de beberrões com ele, o Jeep Renegade na versão Limited. Equipado com o motor 1.8 flex e transmissão automática de 6 velocidades. Esse aqui até que eu não achei tão beberrão assim não. Mas é porque eu tenho um Dodge Dart V8 na garagem, então não leve muito em consideração o que eu acho e o que eu não acho. Enfim, o Jeep ficou com uma média de 6,5 km por litro na cidade e 7,6 km por litro na estrada quando abastecido no etanol. Por isso que eu não achei tão beberrão assim. Mas deixa aqui embaixo de cada modelo o que você acha. E quem também está marcando presença aqui nesta lista é o chifro do Fiat Toro na versão Volcano 2.4 flex com transmissão automática de 9 velocidades. O modelo segundo Inmetro tem uma média de 6 km por litro na cidade e 7,7 km na estrada quando abastecido no etanol. E esse aqui eu conheço muito bem em Hyundai Tucson 2.0 equipado com a transmissão automática de apenas 4 velocidades. O Inmetro diz que o modelo faz 5 km por litro na cidade e 5,9 km por litro na estrada abastecido com a gasolina. Porém, eu lembro que eu consegui uma média um pouquinho melhor na cidade, na faixa aí de 6,5 km mais ou menos, bastido na gasolina, né? Então, se você tiver um Tucson, diz aqui embaixo nos comentários qual a média na cidade e na estrada que você faz com ele. E esse aqui que eu vou falar agora até que eu achei normal. Land Rover Range Rover Sport 5.0 SC Vogue com transmissão automática de 8 velocidades. Bom, segundo o Inmetro, o SUV tem uma média de 4,6 km por litro na cidade e 7,5 km por litro na estrada, quando abastecido na gasolina. Números que eu achei até condizentes para um V8 5.0 de quase 2 toneladas, acho que tem até mais 2 toneladas. Fora que quem tem dinheiro para ter um desse aí, está pouco se lixando para o seu consumo. Essa aqui eu também tenho minhas dúvidas e eu vou precisar da ajuda de vocês. Renault Duster 4x4 2.0, equipado com o câmbio mecânico de 6 marchas. Os caras do Inmetro disseram que ela faz uma média aí de 5,6 km por litro na cidade e 7 km por litro na estrada. Isso abastecido na gasolina e eu achei estranho porque a 1.6 16 válvulas que eu fiquei alguns dias, tomava um gole, mas ela fazia 6,5 km na cidade, só que no etanol. Então não sei se o Inmetro acertou essa média aí ou deu uma exagerada. Então se você tem o Duster 2.0 4x4 com câmbio mecânico de 6 marchas, diz aqui embaixo qual o consumo dele na prática. E quem também dá as caras por aqui é o Toyota SW4 4x2 2.7 Flex com câmbio mecânico de 5 marchas. Esse segundo Inmetro faz 4,6 km por litro na cidade e 5,6 km por litro na estrada quando abastecido no etanol. Mas também olha o tamanho desse treco aí, eu acho que o consumo de 4,5, 4,6 no etanol não está tão ruim assim. Posso estar enganado, né? Então se você não concorda comigo, comenta aqui embaixo. E o Mitsubishi Pajero 3.6 com a transmissão automática de 6 velocidades aparece bebendo bem por aqui. 5,3 km por litro na cidade e 6,7 km por litro na estrada. E esse eu confesso que achei meio cachaceiro, mas se levar em conta o tamanho até que fica aceitável, né? Diz aqui a sua opinião. E tem dojão aqui na lista, só que não é V8 não. Tô falando do Dodge Journey 3.6 com transmissão automática de 6 velocidades. Que segundo os caras lá do Inmetro, faz uma média de 6,1 na cidade e 7,4 por litro na estrada quando abastecido com gasolina. E finalmente por último temos o Chevrolet Captiva 3.6 V6 com a transmissão automática de 6 velocidades. Que apresentou uma média de 5,9 km por litro na cidade e 8,6 km por litro na estrada quando abastecido na gasosa. Olha, eu tive um ômega australiano 3.8 V6 que fazia 6,5 na cidade. Então eu acredito que o Captiva consegue sim fazer uns 7 km por litro na cidade se o cara conseguir dirigir ali na Maciota, ali na Manha. Mas isso é só a minha opinião. E aí, curtiu? Então deixa seu like e lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses dois outros vídeos aqui e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu galera, um abraço e até a próxima.